Olá, sou da Sao Henrique de Neto, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Estive ausente, estive... Estive ausente, estive, perdão. Mas temos aí então os vídeos da show, portanto, isto é mais antigo, já vai fora do tempo, mas vamos ter então aí agora nos próximos 3 dias tudo nos tempinhos conforme. Portanto, para o dia 3 de Julho, não é? Já estamos em Julho, uau! E este choveu. Portanto, temos aqui o pacotão atemporal de verão, portanto, 1300 V-Bucks, que tem então este pacote. Tem o atemporal de verão, esta skin espetacular, tem esta mochila, que é uma espécie de pistola de água, tem o kitsune, que é este envelopamento, tem também o fluxo atemporal, o glider, não é? E tem aqui o gume duplo. Temos aqui os estilos, portanto, ele tem aqui uma camisa e sem camisa comum nestas skins e, pelos vistos, está para comprar tudo separadamente, se já tiveres alguma coisa adquirida. Eu tenho aqui então 1300 V-Bucks, porque já tenho o gume duplo adquirido. Depois, temos aqui a dancinha de Greedy, não é? Que tem copyright, não é? Temos aqui o pit-stop, portanto, são 4 ciclistas, não é? Que nós temos aqui, portanto, dá para fazer um sequado, não é? Muito nice, vocês conhecem. Depois, também temos aqui a versão masculina, também não é assim nada de grande coisa. E temos aqui a octanagem afiada, que são picaretas, então, também, com os estilos do pessoal todo, não é? Portanto, muito nice. Temos, então, aqui este set. Depois do Hugo, temos aqui em Porreira e tem um estilo que é este com os óculos, que fica naturalmente diferente. Temos aqui, também, a mochilinha, não é? A mochilinha top e temos este em Moulds. Que, pelos vistos, é do Hugo. Mas temos aqui, também, os canivetes, não é? Portanto, se compras as duas coisas juntas, fica super espetacular. É por isso que os canivetes, também sendo uma cena fixe, custa 800 V-Bucks. Temos aqui a artilheira bruta, está de volta em termos shop, isto é ela, muito nice. Temos aqui, também, o que é cabeça dura, não é? Portanto, é o seguinte, que, pelos vistos, peço uma caveira, não é? Também está nice. Temos o Sertaniz Eletrónico. Yeah! Temos o Chuva de Bananas. Mortal dos Sobreviventes. Aí está. E temos o Chamante para a Batalha. Depois, continuam cá as quindas do Verão. Eu vou fazer só destaque aqui para o pacotão Mergulhadora Cristal, portanto, com óculos e sem óculos. Veja a seguinte, não é? Temos ali aquele cristal que serve, então, de mochila. Esta mochila tem muitas variantes, basicamente todas as cores. Portanto, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze variantes. Muito nice. Teste picadinho está aqui. Também super, super fixe. E, claro, tem esta tela inclusa. Muito nice. Não é? Muito fixe. Não é? Vocês agora metem-me black papers. Ou papers que eu queria e que eu não posso ter porque não me apetece comprar aquilo. Mas pronto. Temos aqui também o Brutus Praia. Temos aqui a mochila de mergulho e a Pado de Praia. Ele usa, então, a Pado de Praia como o Capitão América usou escuro. Quem está de volta também é a Bruxa Surfista, não é? A Estrelita Cadente. Jesus Praia e Rubi Calçadão já cá estão desde o Verão Cósmico. Temos aqui o Machado e a Ferramenta Tropical, não é? O Conchito, pelos vistos, esconde-se na concha. Quando vocês levam dano, portanto, é sobre aqui, acredito-me, não é? Temos aqui a Runica, que é um envolvimento para armas e veículos que têm a ver com os nossos amigos álates. Depois temos aqui o Sal Chichado, não é? Com este chaco aqui para esta mochila do cachorro. Que tem vários estilos, como vocês podem ver aqui. Vários estilos desta mochila, portanto, nice. Uma adição positiva aqui para o pacote do Sal Chichado. Temos aqui a nossa Bombardira para a Ana Estelar, a Bombardira Flaminganeta, Ferrei Flamingas, surtido de skins, de skins, de mochilas, não é? E temos aqui também as skins da Marvel, que eu não vou estar a falar porque isto já esteve na Shop há muitos tempos e continua na Shop há muitos tempos. Portanto, se quiser comprar uma coisa, corre que não é tu é. E muito obrigado, fiquem bem e arrasem, não é tu é? Isso é off. Woo!